Fala galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre um tema que surge em muitas perguntas, sempre no meu canal, através do Insta e YouTube, que é como conciliar os treinos de fortalecimento com os treinos aeróbicos, principalmente a corrida, que é um exercício mais democrático que a gente tem aí, que todo mundo pode fazer. E a minha resposta em relação a essa pergunta é sempre depende, porque dependendo de qual for o seu objetivo, isso vai mudar significativamente. Vamos imaginar, por exemplo, que o nosso objetivo principal é a performance na corrida. Se o seu objetivo for a performance na corrida, você tem que priorizar essa atividade. Essa atividade, quando você vai organizar a sua semana, é o seu foco principal. E as outras atividades que vão se somar a ela, para você montar aí a sua estratégia de treino semanal, elas vão ser complementares. Então o Thiago, nesse caso, o seu treino de fortalecimento, ele vira um treino complementar. Por quê? Porque o seu foco é a corrida. Você precisa estar bem quando você for fazer um treino de corrida. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um treino intervalado de corrida. Tenho que estar descansado para fazer, poder render bem, melhorar a minha performance, pensando aí, por exemplo, numa prova que eu vou fazer no final de semana de corrida, que é muito comum. Muita gente se inscreve para essas provas. Ainda assim, turma, tem uma variação enorme entre, por exemplo, uma prova de 10 quilômetros, um maratonista e uma pessoa que curte fazer aquela corridinha aos fins de semana para lazer. Por quê? Porque o volume de treinamento de cada estímulo desse é muito diferente. Para o maratonista, por exemplo, ele corre distâncias muito maiores semanalmente. Então a recuperação dele, mesmo ele sendo treinado para isso, depende de um pouco mais de tempo e ele não pode fazer um trabalho de fortalecimento tão intenso. Por quê? Porque senão vai atrapalhar o momento principal da semana dele, o momento principal do treino. Putz, mas então, Thiago, eu fiz um treino, fiquei um pouquinho dolorido e fui correr. Gente, vai acontecer também. No final das contas, é muito mais importante você se fortalecer, se prevenir e estar um pouco mais forte, principalmente aí para poder ter estabilidade articular, poder ter uma musculatura forte, porque às vezes você vai correr e tem uma subida, poder receber aquele impacto. A corrida, ela tem a fase aérea, então todo o toque de contato do pé no chão, a gente está dobrando o nosso peso corporal e colocando no chão. Para isso, você precisa ter músculos fortes. Então a estratégia de treinar, qualquer que seja atividade, musculação, atividade com peso do corpo, que é extremamente ligada à corrida. Por quê? Porque a gente corre com o peso do corpo, a gente tem movimentos de salto, eu dou muito movimento de salto, trabalhos priométricos, então tudo isso vai te fortalecer. Agora, é importante a gente entender só qual é o volume que eu treino. Se eu, por exemplo, treino uma maratona, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com a intensidade do estímulo para não atrapalhar o meu treino. Se eu corro 10 km, eu já posso tentar fazer um treino um pouquinho mais forte e adequar isso em relação ao volume de treino semanal. Se eu, por exemplo, só corro aos fins de semana, tenho certeza que o nosso treino não vai atrapalhar nada. Além do que, pessoal, uma outra coisa que é importante, a maioria dos treinos que eu desenvolvo, a gente faz por tempo. Então, a forma como você executa esse treino com uma velocidade um pouquinho mais lenta, ela te possibilita gerar mais ou menos fadiga para o dia seguinte. Isso vai te atrapalhar mais ou menos na corrida. Eu falei um pouco da parte de performance, né? Então, vamos imaginar que você quer priorizar a corrida e colocou isso como sua meta principal. Então, o meu foco é corrida, eu quero render bem lá e o treino do Thiago é uma atividade complementar. E se, por exemplo, você está usando a sua corrida como um fator para melhorar e acelerar um pouquinho o seu processo de emagrecimento. Galera, daí a combinação é perfeita. Por quê? Porque são duas atividades extremamente distintas. Se a gente fizer uma atividade, vamos imaginar uma corrida contínua, aeróbia, tá? Uma corrida de 5, 6, 8 quilômetros, que vai variar aí entre 25, 40, 50 minutinhos de atividade, que é uma média. O pessoal normalmente sai para correr, corre aí de 4 a 6 quilômetros, quem corre mais, corre um pouquinho mais, enfim. Para essa atividade, se você conseguir fazer a combinação com o treino do Thiago, vai dar muito certo. Pode ser, inclusive, no mesmo dia. Você pode fazer o Total Hit, por exemplo, ou Total Abs e emendar uma corrida. Ou fazer em outro horário também é possível. Isso depende exatamente de qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo for, por exemplo, ganhar massa muscular, performance, aí eu sugeriria que você dividisse o seu treino, fizesse em outro horário. Uma hora você faz o Total Hit, a outra hora você faz a corrida. Para quê? Para render bem em cada um deles. Ou seja, galera, o importante vocês saberem é, é possível conciliar duas atividades. É possível conciliar as atividades aeróbicas, e nesse caso eu estou falando da corrida, com o treino, com o peso corporal. O ideal é você ajustar o que é melhor para você. Então, se você for uma pessoa que tem como prioridade a corrida, coloca isso como seu objetivo principal. É mais importante você fazer algum trabalho de fortalecimento do que não fazer nada. mesmo que isso gere, nas primeiras uma, duas semanas de adaptação ao treino, uma dorzinha muscular, um sofrimento na corrida. Isso vai passar. E depois que passar, você vai trazer os benefícios desse fortalecimento. Vai ser bom para você. Se o seu foco é emagrecer, nesse caso eu recomendo demais, inclusive, juntar as duas coisas. Fazer a atividade intervalada, de alta intensidade, o nosso HIIT aí, e logo na sequência fazer a atividade aeróbica. São diferentes. Um, você consome a gordura, atividade aeróbica. No momento que você está executando a atividade, a gordura entra como fonte de energia. Com o HIIT, você vai ter um trabalho metabólico extremamente intenso para repor todos os nutrientes que você gastou. Lembra? Eu já falei algumas vezes do sistema ECOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Tudo isso vai fazer com que você queime a gordura depois do exercício. Ou seja, eles são complementares. Se eu quero definição muscular, galera, eu gosto de dividir em dois horários. Por quê? Porque eu tenho rendimento em cada uma das atividades. Eu vou, me alimento bem, rendo bem no total HIIT, me entrego 100%. Ou me alimento bem, faço a minha corrida, estrategicamente associada aí com o seu nutricionista, encaixando bem a alimentação, fazendo tudo da forma como tem que ser feita, o resultado vem. Galera, o ponto principal que vocês pegarem é o seguinte, é muito melhor você fazer do que não fazer. O ideal é você encaixar o que seria o mais adequado para a sua rotina. Então, você treina com um objetivo de performance na corrida, foca na corrida e ajusta o treino para não ficar te atrapalhando, para não ser tão intenso. Se o foco é melhoria, emagrecimento e tudo, ajusta isso de uma forma que você consiga fazer as duas atividades, porque vai ser benéfico demais você fazer as duas. Mas se o seu foco é ganho de massa muscular, melhorar tônus muscular, eu particularmente preferiria dividir as atividades e pode fazer também. Precisa ser todo dia? Claro que não. Faz as suas escolhas. Estou cansado? Respeita o teu cansaço, descansa um pouco melhor, vê como foi sua noite de sono. Não precisa fazer todo dia, nem deve. O que você deve é conciliar, fazer e é o que eu sempre falo, galera, antes feito aí do que perfeito. É mais importante você conseguir ajustar tudo e entender sua semana para deixar um cronograma bem certinho do que querer atolar as coisas, começar a fazer muita coisa uma em sequência da outra e nada dá certo. Espero que eu tenha resolvido algumas questões de vocês. Pessoal que me pergunta sobre a corrida, espero que eu tenha conseguido. E é isso aí, pessoal. Mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu quis falar um pouquinho de corrida e treinamento. Ainda vai vir muita novidade por aí. Tamo junto!